Cuidar do capital de giro parece uma coisa meio complicada, mas o Sebra MS dá uma dica legal para você. Compre, venda, receba do cliente e depois pague o fornecedor. Siga esta regra o melhor que puder. Veja o exemplo de uma situação ruim. Imagina uma empresa que revende um produto por R$ 180, mas teve um custo total de R$ 160. Portanto, tem uma expectativa de margem de lucro de R$ 20. Mas supondo que pague aos fornecedores no primeiro dia, como não recebeu do cliente, usou cheque especial e ficou com saldo negativo de R$ 160. Mas recebe do cliente R$ 180 no 25º dia e então cobre o saldo negativo do banco, mas pagou juros de R$ 11 pelo uso do cheque especial. E assim, a margem de lucro, que seria de R$ 20, caiu para apenas R$ 9. Viu só? Vale a pena combinar o pagamento do seu fornecedor com o recebimento do teu cliente. Assim evite você pegar dinheiro emprestado ou ter que botar mais dinheiro no bolso. É ou não é? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto